Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 9 de maio de 2023 e esse é o nosso episódio número 981. Hoje eu volto aqui a Kepler Weber, que nós olhamos no episódio anterior, obrigado ao Augusto pela sugestão, com o intuito hoje de aplicar e olhar a Kepler Weber sob a ótica da fórmula PEG-PID, que foi tornada notória, se não criada, pelo Peter Lynch. Peter Lynch é um investidor que ficou bastante famoso, acho que na década de 80 ali, talvez no começo dos 90 ele ainda estivesse em atividade, tocando a Vanguard, posso estar enganado aqui, mas ele cresceu a parceria que ele fazia gestão enormemente, com uma estratégia bem diversificada, voltada em ações e com a ideia de comprar o que você conhece. Então, assim, simplistamente, se você gosta do Dunkin' Donuts, é claro que ele fala para você olhar os números, não é só gostar, mas se você conhece ou busca conhecer, isso seria um grande diferencial. Não só isso, tá? Mas ele escreveu dois livros, ou mais, dois livros que eu li, e assim, uma leitura que agrega, empresa, eu acho que tem coisas ali que são bastante úteis, sim. Para mim, a tônica é desmistificar, né? O que é ação, o que é investir em empresas através de ações, enfim. Hoje, vou aplicar aqui, e toda vez que eu vou aplicar essa fórmula PEG, eu preciso consultar de novo, para ter certeza que eu estou fazendo mais ou menos certo. Por que eu faço isso com pouca frequência? Por que, acredito eu, as nossas empresas, né? Eu tenho ainda um foco bem grande nas empresas brasileiras, que tem muitas oportunidades, mas de uns anos para cá, poucas têm apresentado um crescimento explosivo e de longo prazo, né? Uma coisa é você estar lá em IPO e nasceu ontem e cresceu um pouco as receitas. Outra coisa é a empresa já ter uma trajetória e continuar em crescimento. Essa última situação, que é mais rara, aplicar a fórmula nela é mais útil, dá um sinal, né? Ainda mais confiável, ainda que seja, tudo é, tem uma cara de precisão isso aqui, mas é tudo assim, vamos olhando grosso modo e vamos só fugindo do duvidoso, né? Pois bem, então a fórmula em si é preço sobre lucro, dividido pelo crescimento anual do lucro por ação, Earnings per share, parece não muito complicado isso, mas tem sutilezas, né? Uma delas é falar preço sobre lucro em que período de tempo, né? Muita gente usa uma projeção de crescimento. Boa sorte com isso, né? Porque processos divinatórios aí, ao longo da história da humanidade, tem se revelado de pouca confiabilidade, né? Eu procuro olhar para trás, né? E pensar se aquilo consegue continuar como tem sido. Olhando para trás, também tem o desafio de escolher quanto tempo para trás. É um ano, três, dez, né? Por mais que eu goste muito de olhar em blocos de dez anos, nesse caso aqui não faz tanto sentido, porque se essa empresa justifica usar a fórmula de crescimento, é senão que ela vem crescendo. E se ela vem crescendo, dez anos atrás, o lucro era muito menor. Portanto, incluir um lucro de dez anos atrás atrapalha esse cálculo. Então, assim, às vezes eu vou olhar um ano, olho três, né? O bloco de um ano para trás e tal. Porque um ano também, né? Pode ser um ano particularmente bom ou até meio ruim. Antes de chegar no preço sobre o lucro, vamos ver se há crescimento anual, né? E qual seria ele? Eu até já tentei... Eu comecei até a gravar o vídeo, tá? Mas eu comecei a errar umas coisas aqui. O vídeo ficou tão meio sujo assim que eu comecei de novo. O fato é que, há dez anos atrás, mais ou menos, 31 de dezembro de 2013, a Kepler Web, aparentemente, tinha 26.184.700 ações ordinárias. Então, o preço sobre o lucro dela naquele momento seria de... Esse é o lucro, tá? 134 milhões. Eu mostrei aqui o fluxo de caixa livre. Porque, interessantemente, se for olhar aqui, o fluxo de caixa livre era até melhor do que nesse ano de 2022. Esse período aqui compete e ganha, eu acho, com o período mais recente. Então, aqui dá para afirmar que nem tem crescimento. Perdão. Dito isso... Então, vou voltar para aquele número lá. 134 milhões... 134.3 milhões... Divididos por... 26.184.700. Que dá um lucro... De 5.12 reais por ação. 5.12. Em 2023... Eu apurei, olhando aqui, que a Kepler Webber tem 89.860.000 ações. E teve um lucro de 382 milhões. Então, 382 milhões... Divididos por 89.860.000, que dá um lucro por ação de 4.25. Ou seja, nem se pode falar em crescimento. Dessa forma, aplicar a fórmula do Peter Lynch aqui, pelo menos de acordo com o que eu estou imaginando, não faz muito sentido, porque a empresa nem está crescendo por ação. Para não perder viagem aqui, vamos brincar de fazer outra coisa aqui. Ao invés de pegar 2013, vamos pegar 2013 e um ano para trás e um ano para frente. E tirar essa média aqui. Então, 71 mais 134 mais 275. Divide por 3. Olha, é até maior. 160 é até mais do que 134. Então, esse crescimento aqui vai ser até menor. Tudo isso está me levando a acreditar que o crescimento da Kepler Webber não é um crescimento... dos mais lucrativos para esse acionista lá antigo, porque diluiu-se. Talvez tenha sido um split, não faço ideia. Mas não está com cara de que tem essa coisa tão maravilhosa assim. Isso seria o suficiente para descartar? O fato de não estar tendo esse crescimento todo nos faria necessariamente descartar a Kepler Webber por si só? Não. Tem milhões de empresas aqui que simplesmente existem, e o que não é pouca coisa, né? Sem crescer mais e mais e mais e mais, mas que trazem bons resultados para os seus acionistas. Mas, entretanto, para isso ser aí, aí sim que precisa ser comprado com um preço bem atraente. E aí cruza-se com as conclusões do episódio anterior, que esses múltiplos, em tempos mais próximos de típicos, até que teria o seu interesse, né? Inclusive, hoje mesmo eu tenho empresas que estão com múltiplos por aí, né? Por exemplo, a Metal Leve e a Cirela, talvez. É, Metal Leve. Mas adicionar a Kepler Webber aqui, cai naquela dúvida, assim, tipo, será que vale a pena? Ela tem algo a mais, né? Do que a Metal Leve ou as outras que eu tenho na carteira? Difícil dizer. E sendo difícil dizer, eu não mexo, né? Porque mexer tem um custo, né? Você vende lá, compra cá, só nisso aí você já gastou mais de 0,5% só para movimentar. E 0,5% aqui, 0,5% ali, erode bastante qualquer tipo de vantagem competitiva que a gente possa ter. Então, a Kepler Webber é mais uma empresa que eu diria que pode ser uma boa ideia. Se comprada hoje, poderia, não me surpreenderia em nada se daqui a 5, 10 anos ela tiver superado Selic, Poupança, Dólar e mesmo Ibovespa, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas, não tenho clareza, né? Se ela agregaria a nossa carteira, que eu prefiro que não se dilua demais em termos de número de empresas. Então é isso. Outra empresa para ficar de olho. Vai que cai o preço, sem um motivo forte. Aí pode ficar bastante interessante. Muito obrigado, no próximo episódio eu volto com outra empresa. Tchau, tchau.